Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Luana, sou professora de História, Mestra em Ensino. Estou participando mais uma vez do congresso Movimento Docentes. Vou começar pela minha autodescrição. Sou uma mulher branca, estou trajando uma camisa jeans e o meu óculos tem tons azuis e o meu batom é meio arrocheado. Hoje vou falar um pouquinho sobre a Nízia Teixeira, essa figura tão fundamental para a educação brasileira. Para começar, eu achei importante trazer aqui um pouquinho da biografia, da linha do tempo e dessa vida de um educador tão importante, ao mesmo tempo com uma trajetória tão interessante. Então em 1922 ele conclui o seu curso de Direito na Universidade do Rio de Janeiro, que hoje é a UFRJ. Já em 1924 assume o cargo de Inspetor-Geral de Ensino da Bahia, o que é o equivalente a um secretário da Educação de Estado nos dias atuais. E entre 1927 e 1931 ele realiza diversas viagens, ele faz o curso de mestrado na Universidade de Colômbia e ele conhece John Delwyn, com quem trava ali grande conhecimento, traduz algumas obras do autor e traz essas ideias para o Brasil. Entre 1931 e 1935 ele esteve à frente da Diretoria de Instrução Pública e criou a Universidade do Distrito Federal, lá no Rio de Janeiro, que à época era a capital federal. Após o rompimento lá com Getúlio Vargas, ele dá continuidade aos seus estudos, aos seus trabalhos, até que em 1946 ele torna-se conselheiro da Unesco e secretário de Educação da Bahia. Entre 1951 e 1952 ele se tornou secretário da CAPES e diretor do INEP. INEP, aliás, que o homenageia, já que ele possui no Instituto o nome de Anísio Teixeira. Depois disso ele trabalhou ali incansavelmente pela aprovação da primeira LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a primeira que foi em 1961, ao lado de Darcy Ribeiro, faz um esforço hercúleo para que essa lei seja aprovada. Foi um dos fundadores da UNB, a Universidade de Brasília, que à época era uma cidade recém-inaugurada, e foi também reitor dessa universidade a partir de 1963, sempre trabalhando ali ao lado de Darcy Ribeiro e o sucedendo nessa vaga na reitoria. Depois vem todos os episódios advindos da ditadura cívico-militar, e ele passa ali a lecionar em universidades dos Estados Unidos e falece no Brasil no ano de 1971, que também foi o ano em que foi aprovada a segunda LDB. Mas já dentro de uma outra história, de uma outra conjuntura, mas Anísio esteve presente na educação brasileira, ali dos anos 20 aos anos 60, de maneira muito ativa, desenvolvendo diversos congressos, artigos, conferências, nas quais ele vai falar sobre a importância de uma educação integral. Eu trouxe aqui uma frase do Anísio Teixeira para ilustrar um pouco do que foi esse meu artigo na participação deste congresso, que é A democracia como regime do homem para o homem importa em evitar tais organizações monstruosas, aberrantes da dignidade humana, sejam elas do Estado ou do trabalho, ou só permitam que elas, se e quando, não coloquem em perigo essa imprescritível qualidade de respeito pelo indivíduo, que é uma marca de toda a organização saudável humana. Então, esse apreço pela democracia, ele é bastante significativo quando a gente pensa que o tempo histórico vivenciado por Anísio Teixeira, todas as sucessivas conjunturas político-econômicas e sociais que ele vivenciou, elas se dão ali da República do Café com Leite, através da Revolução de 1930, ele viu a própria criação do Estado Novo, a ditadura getulista, e ele vem acompanhando todos os fatos. Então, o segundo governo Vargas, o que se sucedeu após a sua morte, a ascensão de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, e aí depois vêm os outros episódios, a eleição do Jânio Quadros, sua renúncia, e assim sucessivamente, até que a gente chegasse ao golpe militar de 1964, que foi endurecendo, até que em 1968 a gente tivesse a proclamação do AI-5. Então, é super significativo pensar que uma pessoa que vivenciou tantos fatos, isso se nós nos reportarmos somente a história do Brasil. Mas se a gente pensar na história do mundo, então nós teremos os desdobramentos ainda da Primeira Guerra Mundial, nós teremos a Segunda Guerra Mundial, a ascensão do nazifascismo e a sua derrocada, e tantos outros problemas que esse homem pôde vivenciar, ser testemunha ocular da história. A própria queda da Bolsa, em 1929, foram fatos que ele vivenciou, e não apenas conheceu através dos livros. Então, quando ele fala que a democracia é super importante, então ele fala com propriedade. E isso deve ser muito estimado por nós que estudamos essa figura tão importante dentre os educadores brasileiros. Bom, falando um pouquinho mais sobre Anísio Teixeira, ele insere a educação nesse contexto de modernização do país. Então, não são apenas palavras, elas estão lá dentro do seu fazer político, dentro do seu fazer administrativo, e também ali nas suas obras como intelectual. A sua teoria englobava o acesso, o ingresso e a permanência dos estudantes da escola. Então, isso mostra que, além do mais, de todo esse contexto, de ser a testemunha ocular da história, esse educador, ele era um visionário. Ele tinha uma visão de uma escola onde o estudante não apenas acessa, mas ele permanece dentro dela. Não é à toa que ele foi um dos pioneiros do movimento Escola Nova, lá nos anos 30, e ele tinha uma concepção de educação totalmente diferente daquela expressa pelo seu contemporâneo na educação, Gustavo Capanema, por exemplo, que via a educação como a exaltação dos símbolos patro. Outra novidade da obra de Anísio Teixeira era que ele olhava para todas as etapas de ensino, mas ele entendia que merecia total atenção à base, ou seja, o ensino primário. Então, é um educador que ele merece não apenas ser reverenciado, como conhecido, ter os seus textos lidos. Muitos dos seus textos, eles são transcrições das suas conferências, das suas participações em congressos. E alguns poucos artigos. Recomendo vivamente que se leia, que se estude. A Universidade Federal da Bahia tem todo um núcleo dedicado à Anísio Teixeira, como esse baiano de destaque. E aqui nesse congresso, eu busquei trazer um pouquinho desse universo para a gente poder pensar. É muito importante olhar para esses textos e rever esses conceitos desse educador. Porque ainda em 23, precisamos de Anísio Teixeira e do seu olhar especial para a educação. Muito obrigada. É um prazer estar novamente, mais um ano, aqui no Congresso do Movimento Docentes.